Depois dos primeiros ataques russos a territórios ucranianos, os moradores da capital foram orientados a procurar bunkers nas proximidades, uma espécie de abrigo construído durante as grandes guerras mundiais. Disseram que ia haver um ataque geral na cidade toda, vários pontos, então a gente está ao lado de um bunker, dá até para ver atrás de mim, que a gente está esperando, caso ocorra esse ataque, a gente vai entrar nele, ficar embaixo que é mais seguro. Rony tem 34 anos e é goiano. Ele morou três anos na Rússia e agora vive na Ucrânia, onde terminou o curso de medicina. Neste vídeo ele fala sobre o clima de medo e insegurança dos moradores de Kiev. Não tem quase ninguém aqui agora, nesse momento. Esse aqui estaria lotado, a embaixada brasileira fica para aquele rumo ali, essa é a situação que temos aqui agora. Um monte de gente, assim, no metrô com malas para poder viajar e é o que temos. Esse é o supermercado principal da cidade, já não tem mais comida praticamente, está esgotado e hoje o pessoal estava em pânico. De acordo com a embaixada brasileira na Ucrânia, cerca de 500 brasileiros vivem no país do leste europeu. O governo do Brasil mantém a defesa da integridade territorial da Ucrânia e defesa da diplomacia na resolução dos conflitos entre os dois países. A princípio, a recomendação da embaixada para os cidadãos brasileiros que estão na Ucrânia é de cautela. E em caso de urgência, novas recomendações podem ser divulgadas. Esse historiador explica de que forma o conflito entre os dois países afeta a rotina dos brasileiros, a começar com a alta do preço do petróleo. É um quadro de guerra e isso complica profundamente o transporte, a distribuição de transporte, de petróleo, de combustíveis. A Rússia é uma grande produtora de gás, inclusive grande parte da Europa depende do gás russo. E eles estão no inverno lá e o gás é usado para calefação, para aquecedores, além de produção de energia. E aqui para nós, com o aumento do petróleo, pode aumentar tudo. A Rússia também é uma grande produtora de trigo, a gente também importa trigo. Então isso afeta diretamente o valor do trigo e o valor do nosso pãozinho aqui, só para começar, porque isso vai se estendendo para os custos de outras mercadorias. Em Goiás, 5% das exportações de 2021 foram para a Rússia. O país compra principalmente alimentos como soja e a carne produzidas aqui. E o Estado importa da Rússia insumos para a agropecuária. Segundo o secretário estadual de Indústria e Comércio, o momento é de cautela. Todas essas tratativas que foram contratos fechados, principalmente para o mercado russo e mercado da Ucrânia, para saber como que vai proceder já nos contratos fechados, se os portos estarão abertos, se toda a tramitação também para o avião e também para outros meios de navegação que possam chegar ao mercado da Rússia e da Ucrânia. Mas o nosso maior importante no momento é a vida humana.